No campeonato pernambucano, os torcedores do Náutico andam empolgados. O time tem a vantagem de decidir em casa na semifinal. Está com a defesa menos vazada da competição e um ataque competente. Tudo isso graças ao coletivo. E mais, na equipe tem um cara com motivos para rir à toa. Ele é um dos jogadores mais respeitados no futebol de Pernambuco na atualidade. Tem grande identificação com a torcida alvirrubra. É um dos líderes do grupo do Gilmar Dalpozo. Mas por que eu estou dizendo isso, se o cara pode se apresentar? Prazer, sou o Ronaldo Alves, zagueiro. Busco eficiência na zaga e se deixar o belisco no ataque. É, e belisca mesmo. No estado do Bal já foram cinco. Uma fase e tanto, hein? Bom, vivo um momento bom, bacana dentro do clube, né? Estou tendo a oportunidade em alguns jogos de fazer alguns gols. Então está sendo importante essa nova passagem para mim no Náutico, né? Xerife, capitão, artilheiro. Ronaldo vai escrevendo o nome na história do Náutico. No Recife, já viveu momentos importantes. O Náutico também representa isso pra mim, uma família, né? Porque foi aqui também que eu construí a minha família, quando cheguei ao Náutico. Então, feliz com isso. O cara é sócio aqui do Replay. Já registramos instantes da vida desse zagueirão? É, realmente, né? Vocês aí que já me acompanham há muito tempo também, agradeço a oportunidade também de estar sempre sendo entrevistado por vocês, desde o nascimento da minha filha. Então, esse ano tem que achar alguma coisa pra gente fazer uma matéria. Ok, mas com ele não tem essa de oba-oba. Pra Ronaldo, o trabalho é sério. E agora, todas as atenções estão voltadas para o duelo contra o Santa Cruz. E ele aproveita pra mandar um recado para o torcedor do Náutico. Pede pra que eles compareçam, nos ajudem, nos incentivem, pra que a gente continue forte nessa semifinal e que a gente possa passar por um adversário que vai ser muito complicado.